Retrospectiva do ano, vamos lá. Pessoal, três assuntos que foram que mais movimentaram o mercado no ano de 2022. Primeiro deles, coronavírus. Segundo, guerra na Rússia e Ucrânia. E o terceiro deles, que foi a inflação global. Pessoal, o coronavírus foi um assunto que começou a ser um pouco menos impactante, mas ele acabou trabalhando bastante no consumo chinês. A gente sabe que a China é o grande país consumidor, por exemplo, dos produtos que vêm da Vale, por exemplo, Siderúrgica Nacional. Então, esses papéis acabaram sendo muito afetados ao longo do ano por conta da redução do consumo e a queda do minério de ferro. E assim faz com que os ativos da Vale, empresas de siderurgia, por exemplo, a mineração, acabem se desvalorizando ao longo do tempo. Recentemente, a gente teve um pouquinho de redução nas restrições do coronavírus na China e isso fez com que os papéis voltassem a se valorizar. Guerra da Rússia e Ucrânia, né, gente? Segundo assunto que mais movimentou os mercados no ano de 2022. Os investidores ficaram muito preocupados principalmente como que seriam as sanções na Rússia por conta do ataque à Ucrânia, né, país vizinho. O que aconteceu lá? Pessoal, o petróleo foi o mais afetado nisso tudo. Por quê? Restrições na Rússia quanto às exportações do petróleo, né? Isso fez com que o preço do barril de petróleo valorizasse ao longo do ano e alguns papéis até foram beneficiados como Petrobras e PetroRio aqui, com altas de 34% e 75%. Lembrando que Petrobras chegou a bater quase 100% ao longo do ano, né? E agora começou um pouco de desvalorização quanto ao novo governo que vai entrar no ano que vem e algumas falas que geraram preocupações com os investidores. E inflação global? O último assunto que mais preocupou os investidores durante esse ano. Quando a gente tem um período de inflação muito alto, a galera aqui no mundo inteiro está sendo assim, inclusive o próximo ano vai ser recessão global, o próximo assunto, a gente tem uma preocupação dos investidores quanto ao aumento de juros. O Banco Central, aliás, os bancos centrais, tem uma política monetária de aumentar juros para tirar um pouco o dinheiro da economia, né? Ou seja, quando a gente aumenta os juros, a gente acaba indo para ativos mais livres de risco, né? Os investidores tiram o dinheiro deles dos papéis, começam a vender as exposições e colocam em ativos de renda fixa, por exemplo. Porque esses ativos têm menor risco para o dinheiro deles, né? E vão se valorizar a uma boa taxa. O que acontece nisso? Acabam vendendo muitas ações e as ações acabam por se desvalorizar. Por isso que foi um ano meio complicado para o Ibovespa, né? A gente vê que o Ibovespa ficou em uma alta em torno de 1,7%, quase 2% agora para o final desse ano, né? Ou seja, ele praticamente não se movimentou em relação ao ano passado. Por quê? Porque os investidores acabaram tirando bastante o dinheiro deles e indo para ativos mais livres de risco. Por isso que a gente teve um aumento tão forte da taxa Selic nesse ano, né? A gente teve para 13,75% no ano e que a expectativa para 2023 ainda é de se manter nesse nível de juros. E assim acaba por sendo mais difícil que a bolsa se valorize, né? No geral, o Ibovespa acabou por não se mover muito e ficou em uma alta em torno de 2%, enquanto ativos mais livres de risco acabaram se valorizando muito e assim fica mais atrativo os investidores.